Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô de volta e hoje eu trago mais uma receitinha caseira pra vocês. Dessa vez é uma receita caseira de reconstrução e realinhamento do fio, tá? Aquele tratamento que devolve a maciez, o brilho, a acidosidade pro cabelo e elimina a quebra, tá bom? E também controla o pH. O nosso principal componente dessa hidrataçãozinha caseira é o vinagre de maçã, tá? Independente da marca, o importante é que ele seja de maçã. O de maçã, ele é sem conservante, sem corante e ele é 100% natural. Por isso a gente indica o vinagre de maçã. Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Esse tratamento ajuda muito no cabelo que tá quebrando, no cabelo que tá fraco, no cabelo que tá elástico, tá? E aquele cabelo que tá assim mais fino, ele também ajuda a dar mais que uma encorpada pro fio. Aquele cabelo que tá faltando um alinhamento, ele vai tá selando a cutícula, alinhando o fio, devolvendo a maciez. Muito, muita maciez. O cabelo fica super hiper macio. Fica brilhoso também, bastante brilhoso. E controla o pH do cabelo, tá? Esse controle do pH é bem importante pra evitar quebra, pra evitar queda e uma série de problemas aí. É bem importante o resultado que ele traz pro cabelo, tá? Tem três tipos diferentes de fazer o tratamento com vinagre. Eu escolhi fazer uma reconstrução com a máscara, porque eu acho que a receita é mais comum, que eu vejo mais resultado no meu cabelo. Vou mostrar como eu fiz e qual a máscara que eu usei. Então, eu vou já colocar a quantidade de máscara que eu vou tá utilizando aqui no meu reservatório. E depois eu adiciono com vocês esse vinagre de maçã. A quantidade de máscara, você coloca aquela quantidade que você tá acostumado a usar, tá? Essa quantidade aqui de creme e o vinagre, duas colheres metálicas. Não tem problema, porque não vai entrar em contato com o creme, tá? Eu só vou medir por ela. Depois você só vai mexer bem até ficar bem homogêneo, tá? Tá vendo que ele é um liquidozinho, que fica bem soltinho, ó? Vou mexer bem até ficar bem homogêneo. Aí eu vou lavar o cabelo. Depois do shampoo, eu venho aplicando essa máscara em cada mecha do cabelo, tá? E aí eu deixo, faço o tempo de pausa de uns 15 minutos, tá? É importante você respeitar o tempo que a sua máscara pedir. No meu caso, é 15 minutos. Você enluva bem até você perceber que o cabelo vai absorvendo. Porque assim o produto penetra melhor. Bom, então eu fiz essa mistura, apliquei no cabelo e deixei agir de 15 a 20 minutos. Ó, o cabelo fica super macio. E ele deixa também bem leve, sabe? Deixa o cabelo bem leve, bem levezinho. Eu usei uma máscara bem conta, que é a da Keratinx. E você pode usar qualquer máscara reconstrutora que você tem em casa. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se você já fez essa receitinha, me fala aí nos comentários se você gostou, tá bom? Se nunca testou, testa e vem aqui e deixa no comentário o que você achou. Não vai embora sem se inscrever. É muito simples. É só clicar no botãozinho aí embaixo em inscrever-se. E já clica no sininho que fica do lado pra você ativar a notificação do vídeo novo. E receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar o vídeo, tá? Deixa aquele like no vídeo porque ajuda bastante. Também dá mais um ânimo pra gente estar aqui gravando, né? E é isso. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.